E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTur, vou trazer mais um vídeo para vocês. Ontem dia 20, estreou em todos os cinemas aqui do Brasil o filme Toy Story 4. Então hoje, para comemorar o lançamento desse filme, eu trago o kit do Cinemark de Balde Pipoca e Copo de Toy Story 4. Beleza? Vou começar mostrando aqui o balde de pipoca. Vocês podem ver, o balde de pipoca é nada mais nada menos do que o chapéu do Woody. Vou mostrar aqui para vocês, foca. Vou mostrar aqui para vocês os detalhes. Vocês podem ver aqui, eles fizeram como se fosse costurado aqui em cima. Mostrando aqui para vocês. Ele é de um plástico bem rígido. Mostrando aqui os detalhes. A dobra, né, aqui do chapéu dele. Aqui, escrito Toy Story 4. Disney Pixar. Aqui o detalhes. Ele é um pouco raso, né, para um balde de pipoca. É mais para um balde de pipoca para criança. Mas ele é bem legal. Eu mesmo, se for guardar, vou guardar ele como chapéu, né, não como balde. Bem detalhado. A única coisa que eu tenho antes de falar de ruim, que ele foi R$35,00. E não vem pipoca. É R$35,00 só o balde. Se você quiser comprar pipoca, pipoca é a parte. Pô, se eu estou pagando para pegar o balde, coloca um pouquinho de pipoca, já é raso. Mas fazer o que, né? Quem coleciona, às vezes, paga um pouquinho a mais, só para ter esses itens, né? Beleza? Vamos deixar aqui o chapéu do Woody aqui de lado. E mostrar a bota do Buzz Lightyear. Esse aqui, vem o copo. Que também é R$35,00. E não vem refrigerante junto. É o copo vazio. Né? Felizmente. Não sei se vocês vão conseguir ver, que aqui também tem a logo do Toy Story 4. Não sei se a câmera vai conseguir. Que é branco, né? Aqui é a bota. Depois eu vou ter que dar uma apertada aqui. Consertar aqui o encaixe, né? Mas nada de mais. Vamos tirar aqui. Aqui é o copo que vem. Como vocês podem ver, é um copo muito bonito. Pixar Toy Story 4. Com todos os personagens que aparecem no filme. Vou mostrar aqui com detalhes. Muito bonito. Aqui é o Cinemark. Vou tentar abrir aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro eu vou tirar o canudo. Opa. Vou mostrar aqui o fundo para vocês. Aqui do copo. Tampa de plástico. Plástico bem rígido. Bom para as crianças, né? Que é difícil de quebrar. Fundo branco. Ele vem com esse canudo aqui. De um tamanho até bom. Vou fechar aqui. E mostrar um pouco mais da bota. Bota do bus. Deixa aqui de lado. Aqui a bota do bus. Ela é bem simples. Aqui o símbolo do Cinemark. Em alto relevo. Uma curiosidade. Ela não tem fundo. Vocês podem ver. Ele se zera a bota e não colocaram o fundo. Depois eu acho que vou colocar aqui um pedaço de... EVA ou com um papelão branco aqui. Uma folha sulfite para poder fazer aqui a parte de baixo aqui, né? Isso aqui é a única coisa que eu não gostei desse... Da bota. Não ter o fundo, né? Porque na verdade ela é mais um enfeite, né? Para você colocar o copo aqui dentro. E enfeitar... Aqui o... Sua estante. E para a criança, pelo menos a bota, eu não vejo muita utilidade para a criança, né? Eu, se eu fosse dar alguma coisa para uma criança, eu compararia o chapéu, né? Do Woody. Então, esses aqui foram os dois itens. Do Toy Story. O chapéu do Woody, que é o... Porta pipoca, né? O balde de pipoca. E... O... A bota do Buzz Lightyear. Com... O copo. Quer saber? Como está muito curto o vídeo, eu vou pegar aqui umas figurinhas e já volto. Voltando aqui. Já aqui. O vídeo está curto. A pedido também de vocês. E aproveitando aqui, que é um vídeo de Toy Story 4. Eu trago para vocês aqui, um pacote de figurinhas do álbum Toy Story 4, lançado pela Panini. Vou mostrar aqui a embalagem para vocês. Vem quatro figurinhas e um card. Vou mostrar aqui para vocês a parte de trás. Aqui, com a sombra de alguns personagens, né? O valor do pacote é R$3,00. Vocês podem ver aqui. A imagem é praticamente o pôster, né? Do filme. Bem legal. Então vamos abrir aqui e conhecer as figurinhas e o card. Deixar aqui de lado. A embalagem para depois guardar, né? O colecionador guarda até a embalagem vazia. Vamos lá. Começar aqui com o card. Aqui é o card número 39. Aqui é a parte de trás do card, né? Disney Pixar. Toy Story 4. Panini. Então vamos virar aqui. Tiramos aqui a Bupip. Né? A pastora de ovelhas, né? A que gosta do Woody, né? É um card feito com plástico rígido. Bom para colecionar. Não sei se vocês vão perceber. Ela tem um pequeno relevo. Não sei se o vídeo vai mostrar. Tem um pequeno relevo aqui. De cima do personagem. Aqui nas letras também. Bem sutil, mas tem um relevo. E as partes que onde não tem relevo é brilhante, né? Dá um brilho. O flash da câmera não está ajudando muito. Mas ela tem um brilho. Muito bonito. Beleza? Então vamos deixar aqui o card de lado. Como eu disse, ela é o número 39. Eu não sei a quantidade total de cards. Caso vocês souberem, deixem aí nos comentários. Porque costuma ter, né? Tipo, 39 barra de, sei lá, 40, 50. Mas essa coleção aqui não veio. Então eu não sei a quantidade total. Então deixa aqui de lado. E vamos mostrar aqui as figurinhas de Toy Story 4. Aqui é a parte de trás. Eu ainda não assisti o filme. Ainda vou assistir, acho que essa semana. Semana que vem. Então eu não sei ainda o nome desses dois bichinhos aqui. O patinho e o coelho. Não sei o nome deles. Mas está aqui a parte de trás. Então vamos virar aqui. Um, dois, três, virou. Tiramos aqui. O Woody. Parece que essa daqui é a... Bo Peep, né? Aqui é a... Pastora de Ovelhas. Parece que ela tem um... Junto com o Woody, ela tem agora também. Ela é minha principal nesse filme, né? Então como eu disse, eu não assisti. Mas pelos treinos, parece que ela tem bastante importância nesse filme. Vamos para o próximo. Aqui é uma cena... Que eu não sei de onde é. Alguma cena do filme. Bem-vindo... Ao dia da... Orientação. Pelo menos é o que está escrito aqui, né? É cenas do filme. Cenas do filme. Vamos para o próximo. Aqui... O Buzz. Aparentemente ele... Tentando... É... Salvar o Woody, né? Que ele foi atrás do Garfinho. Pelo trailer. E acabou sendo encontrado por uma criança, né? E a última figurinha é... Aqui o Garfinho. Que é o... Brinquedo mais importante, né? Da menininha. Pelo trailer. E aqui é um pedaço do Woody, né? Tudo cenas tiradas diretamente do filme. E como eu não assisti, eu não sei o que significa, né? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo mostrando... O kit... O kit... Cinemark... Do balde de pipoca... E o... O copo... De Toy Story 4... Do Cinemark. E... Um pacote... Das figurinhas oficiais... Lançadas pela Panini... De Toy Story 4... Se gostou, deixe seu like... Se inscreva no canal... Aqui é o JTurbo... E até a próxima!